Oração para abençoar o mês de agosto Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento especial de oração aqui no canal. Hoje vamos elevar nossos corações a Deus para abençoar o mês de agosto, confrontando a crença popular de que agosto é o mês do desgosto. Já ouviu esse dito popular antes? Na verdade, meu amado irmão, minha amada irmã, agosto é um mês repleto de oportunidades e bênçãos divinas. Deus nos presenteia com 31 dias cheios de possibilidades de crescimento espiritual, financeiro, nos relacionamentos e na saúde. Vamos juntos quebrar essa lenda e declarar as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós neste período. Antes de iniciarmos nossa oração, quero te pedir algo muito especial. Faça seu pedido em voz alta ou em pensamento e depois escreva nos comentários a palavra amém. Assim estaremos unidos em fé, declarando que este mês de agosto será um tempo de prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Vamos rezar também por todos que fazem esta oração e seus pedidos. Nos diz a Bíblia que quem é generoso será abençoado. Por isso, não deixe de rezar pelos seus irmãos. Vamos nos preparar para este momento sagrado de conexão com o nosso Pai Celestial. Abra seu coração e permita que a presença do Espírito Santo te envolva completamente. Vamos orar juntos. Amado Pai Celestial, nós nos aproximamos do teu trono de graça neste início do mês de agosto. Reconhecemos que tu és o Senhor do tempo e das estações e que cada dia é uma dádiva preciosa que vem de ti. Pai Santo, nós quebramos toda a crença negativa sobre este mês. Declaramos que agosto não é um mês de desgosto, mas sim um período abençoado por ti. Assim como abençoastes o sétimo dia e o santificastes, nós cremos que tu também abençoas cada mês que criastes. Senhor, neste momento, cada um de nós está fazendo um pedido especial. Ouve, ó Deus, o clamor do nosso coração. Assim como atendestes a Daniel após 21 dias de oração, nós cremos que tu ouves nossas súplicas desde o primeiro dia. Que tua resposta chegue no tempo certo, trazendo vitória sobre todo o obstáculo. Pedimos também, ó Senhor, que atendas a todos os pedidos feitos por quem faz esta oração do canal. Deus Todo-Poderoso, derrama tuas bênçãos sobre nossas finanças, relacionamentos, saúde e vida espiritual. Que este mês seja marcado por oportunidades divinas, portas abertas e caminhos aplainados. Realiza nossos sonhos, atende aos nossos pedidos que fazemos com fé e devoção. Pai amoroso, que tua presença nos acompanhe em todos os caminhos durante este mês. Que tuas promessas se cumpram em nossas vidas, pois habitamos no teu esconderijo e descansamos à sombra do Onipotente. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha certeza de que Deus ouviu a sua oração. Este mês de agosto será um tempo de renovação e bênçãos em sua vida. Lembre-se sempre, você é muito amado por Deus e Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não pode ver. Continue firme na fé, buscando a Deus em primeiro lugar. Tenho certeza de que boas notícias virão para a sua vida e o Senhor vai renovar suas forças e curar suas feridas. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esta oração e fazer seus pedidos nos comentários. Gostaria também de convidar você a assistir durante todo o mês de agosto, durante todos os dias, as orações que publicamos. Será uma alegria imensa poder contar com a sua presença diariamente para rezarmos juntos, declarando as bênçãos de Deus sobre cada dia deste mês abençoado.